Eu tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ando passando por rir, mas esse ano eu não vou Você pode até dizer que eu tô com fora, ou então que eu tô Eu sou a mesma rapaz, latino-americano, sem dinheiro do banco Sem parentes importantes, vivendo do interior Faixei, saia do meu caminho Faixei, saia do meu caminho Eu quero que esse canto vou, eu tenho um mapa Boja pra mim, de você Faixei, saia do meu caminho Faixei, saia do meu caminho